Nessa história tudo é velho. Até o jeito de começar é como você costuma ver nos outros filmes. E lá vão me jogar num asilo cheio de gente velha. Queremos a segurança de uma casa boa. Mas em muitos momentos é melhor deixar a segurança de lado. Afinal o seguro morreu de velho. Se inscreva no canal.